Quando você tem uma namorada que não combina com o carro que a gente tem Aquela que vem pra somar não vai tá com você pelo que você tem Do seu lado ela vai a luta pra conquistar junto também Não importa o seu carro, se não tem moto ou se tu anda a pé Quem é pra crescer com você vai te acompanhar do jeito que tiver Pra quem tá vendo essa cena, pega visão, apenas reflita Se você tem alguém assim, agradeça mano, valoriza A mulher que enxerga em você o potencial de um grande homem Ela não busca status da simplicidade, ela não se esconde E esse é o sonho de muitos, em poder crescer junto Não se importa com o carro velho, sabe que vai ter um novo no futuro O que mesmo importa pra ela é o seu caráter, sua companhia Só mesmo uma grande mulher pra correr com você e te apoiar nessa vida Tá com alguém assim, valoriza muito ela irmão Tá com você pelo que você é, não vacila com essa mina não Continua na luta, que vai vencer junto com ela O erro de muitos, é não valorizar a mulher certa